É isso, gente. Até a próxima. A Anguera de Notícias está de volta agora, 17 horas e 17 minutos, com a cobertura da morte do ex-governador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. A gente vai ao vivo conversar com a repórter Cíntia Ribeiro Portilho, que está no local onde acontece o velório do ex-governador. Cíntia, boa tarde para você. Boa tarde, William, para você e para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Estamos aqui do lado de fora do Palácio Araguaia, nesse momento a missa terminando. A missa terminando aqui e já tudo se organizando para começar a pegar ali o caixão com o corpo do ex-governador Siqueira Campos, que vai sair em cortejo, sai aqui pela rampa do Palácio, pega a JK e chega até a ATO 050. Depois faz o contorno na saída para a Aparecida do Rio Negro e segue para o cemitério. Nesse momento, muita gente, muita gente reunida aqui no Palácio Araguaia. Aqui, muita gente da população, líderes políticos, autoridades, força policial, força de segurança, muita gente reunida nesse momento aqui no Palácio. Todo mundo aguardando a saída do corpo do ex-governador William. Tá certo, obrigado, viu, Cíndia, pelas suas informações. A gente observa que lá em frente ao Palácio Araguaia, o corpo do governador foi tirado do hall de entrada e colocado lá fora para que todo mundo possa vê-lo antes dessa partida. Daqui a pouco.